Música Lançamento Alto Verão do Bob Store acontecendo aqui no Iguatemi, Rio Preto e eu estou ao lado de Karina Porto e trouxe esse evento maravilhoso pra gente Sim, há pouco tempo eu entrei como sócia da Silvia Lorenzini e já com essa responsabilidade de fazer esse evento maravilhoso que é o desfile de lançamento de verão da Bob Store e hoje especialmente serão clientes especiais nossos que estarão desfilando aqui com os nossos looks eu espero que todos aproveitem bem a noite e quero que essa noite seja realmente um marco na Bob Store Karina, conta pra mim quem que é a mulher que usa a Bob Store, qual que é o perfil dela? É uma mulher elegante, descolada e ao mesmo tempo que gosta de conforto, não só uma mulher casual mas que ela gosta também não só do conforto, mas da beleza, das roupas que gosta de tendências, a Bob Store está sempre à frente estão sempre com roupas à frente de lançamentos, com pesquisas fora do Brasil com as tendências mais recentes aí então são mulheres realmente despojadas e extremamente elegantes e femininas Bom, vamos falar um pouquinho dessa coleção, as imagens estão mostrando, o que está rolando no Alto Verão? Olha, Alto Verão está lindíssimo, com estampas maravilhosas Essa coleção foi inspirada no David Hockner, que é um artista britânico que traz nas obras toda essa sensualidade, coloridos, tons pastéis, muito rosê em tons mais pastéis, então vai ser apresentado aqui, as estampas são todas baseadas na arte dele e está lindíssima, muito fluido, tecidos muito fluidos, muito branco, muito rosê, azul claro e realmente é uma inspiração maravilhosa É um momento assim, momento de paz, branco, rosê, azul, tudo aquilo que a gente está buscando, aquela tranquilidade Exatamente, realmente, e tecidos fluidos, aquela coisa gostosa do verão Conforto Conforto, e aquela elegância toda do verão, que traz esse frescor do verão Então, os estilistas foram muito felizes nessa inspiração Mas, olha, é inspiradora a coleção, vale a pena conferir Pelo que eu vejo pelo teu público aqui, a Bob Storm veste mulheres de todas as idades Todas as idades Basta gostar de fluidez e elegância Desde a vovó, da mamãe, até a filha adolescente Então, pega todas as idades, sempre com jeans maravilhosos Hoje em dia, as mulheres usam jeans rasgados, as vovós usam jeans rasgados Mas, uma alfaiataria, o DNA da Bob mesmo, ele tem alfaiataria Mesmo nas roupas fluídas, ele tem o caimento perfeito Então, ele fica tão bem quanto nas mocinhas, nas novinhas, nas teens Até as mulheres, as jovens mulheres, até nas jovens senhoras de idade mais madura Quem não conhece ainda, vem conhecer quase um ano aqui no Iguatemi Sim, há um ano no Iguatemi Eu estou recente aqui, mas já há um ano no Iguatemi, no comando da Silvia Lorenzini Onde é que está a loja no Iguatemi? No primeiro piso, aqui pertinho do terraço da Figueira E você curte aí as imagens do desfile? Figueira Figueira E assim ficou pronto.